Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e morre-se então a imagem inserir então nesta atualização 5.30 de Fortnite que é uma imagem de um starter pack que vai chegar então ao jogo portanto por 4.99 neste caso euros porque estamos na comunidade europeia 4.99 dólares por aí fora vamos ter esta possibilidade de adquirir então 500 V-Bucks uma mochila e esta skin que é uma skin representativa de uma mulher portanto temos além uma máscara temos um vermelho alexandrejado sei lá, não sei mas pronto, não tenho assim grande coisa a dizer esta skin não sei se gostam, se desgostam, digam aí nos comentários e terão então mais 500 V-Bucks que fica então a skin paga, digamos assim vocês pagam a skin, recebem os V-Bucks e ainda ganham uma mochila de borra lá está, esta é então a mochila que eu estava a dizer que iria pertencer a um starter pack depois os utilizadores da Playstation vão receber uma descida e não sei o que nome é que dão isto, uma descida que têm além 4 cores distintas as 4 cores representam então os símbolos icónicos do comando da Playstation o triângulo verde, o círculo que é vermelho ou assim uma espécie de alaranjado o X que é azul e o rosa do quadrado é essas 4 cores que estão presentes então neste efeito de descida do nosso personagem e que chegará então através de um pack exclusivo para a Playstation Neste pack virá também esta picareta que vocês veem que são os analógicos e o D-pad do comando da Playstation e vocês veem aqui também uma entrada para o comando portanto isto é pronto, é ver com o comando da Playstation e temos também este glider que tem ali uns olhitos e uma boca assim muito sorriente que é então também exclusivo deste pack da Playstation quando chegará à Playstation Store? eu não sei, mas possivelmente para a semana ou no final desta aliás, no final desta não dá certamente será na próxima terça-feira que estes itens chegarão à Playstation Store e serão todos não sei se a venda será singular será tipo um pack não fazemos ideia disso mas pronto acho que será para os utilizadores de uma Playstation itens a adquirir depois foram também libertados os dois ecrãs de loading para as próximas duas semanas portanto 7 e 8 corresponde respectivamente e temos então aqui o templo dos tomates portanto o tomato town foi remodelado e agora é um templo por acaso está muito bem feito gostei bastante e temos estas skins juntas novamente a bomber com a skin do ninja e temos além a possibilidade de atirar tomates em que o ursinho rosa está a atirar tomates ao Rex portanto este é um dos wallpapers o outro será este portanto a placa do motel está de volta também temos o Rex a fugir o ursinho contra o rosa além espantado com a cena e as duas skins juntas novamente depois temos além as skins do roadtrip que parecem ser mais que um portanto pode ser um gang roadtrip pode ser aqueles gangues das estradas que fazem mal onde quer que parem aqueles grupos mortais violentos não sei se calhar baseado nisso mas eles vêm através do portal e vêm através do portal e podem causar bastante mal coisas ruins para este mundo de fortnite a ver vamos portanto não perco os próximos vídeos porque poderão ser interessantes assim que a Epic Games libertar mais informação através das fecheias do jogo e através das próximas atualizações não se esqueçam também que existe evento ao vivo sexta-feira às nove da manhã eu sou o NetWeb espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueças de subscrever, comentar e partilhar NetWeb precisa nos ofre arrasa tchau tchau